Depois de um final de semana bastante violento em Caxias do Sul, onde tivemos três mortes por assassinatos, uma no sábado, final da tarde, no bairro Belo Horizonte, na madrugada de domingo, Neuzel Beltrón de Queiroz, na Vila do Cemitério, e ontem, na parte da tarde, em frente à PIX, a Penitenciária Industrial de Caxias do Sul, começamos a semana mais suave, dá para se dizer assim, sem nenhum crime até então, pelo menos até o momento que a gente está gravando este boletim aqui para o site Leove. Esperamos que continue assim. Hoje ainda começou, digamos, leve, mas com a polícia fazendo seu serviço, como foi o caso da terceira delegacia de polícia de Caxias do Sul, comandada pelo delegado Guilherme Alexandre Olsen, que foi até o bairro Reolom, em Caxias do Sul, na rua Nelson Oliveira Duarte, e prenderam o Douglas Aguiar Castilhos, ele que é acusado de ser integrante e mandante de uma quadrilha, o chefe de uma quadrilha que acaba fazendo furtos e também assaltos a estabelecimentos comerciais em Caxias do Sul. O Douglas estava numa ação dos bandidos no dia 10 de julho, quando tentaram assaltar uma fruteira em Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos, no bairro 59. A ação foi frustrada pelos policiais da terceira delegacia, inclusive com troca de tiros, e o Douglas acabou fugindo. E hoje, pela manhã, foi preso por liderar essa quadrilha, o Douglas Aguiar Castilhos. Ainda hoje tivemos, por volta de meio-dia e 45, um assalto ousado em uma lotérica no centro de Caxias do Sul, na rua Pinheiro Machado. Dois homens desceram de uma moto, os dois com os capacetes, entraram nesta lotérica, anunciaram o assalto. Primeiro tentaram arrombar um primeiro caixa, conseguiram e depois foram arrombando os outros caixas até entrar e ter acesso a todo o dinheiro. Levaram uma quantia de R$ 13.918 e acabaram fugindo as câmeras desta lotérica, flagraram toda a ação dos bandidos que estavam de capacete. Obviamente, vai ser difícil de identificá-los. Tivemos também assaltos a pedestres, um roubo a pedestres na Moreira César. Um homem carregava uma criança, estava indo em direção a Pinheiro Machado, no plantão da Unimed. Acabou sendo atacado por dois homens, teve que entregar documentos, teve que entregar mochila, só não entregou a filha, porque, logicamente, os bandidos não levaram. Mas é um momento bem complicado, que está passando a segurança pública de Caxias do Sul. Então, a gente pede todo o cuidado, principalmente para quem anda nas ruas de Caxias ou espera os ônibus para, justamente, não ser atacado. Ainda na noite do domingo, um bonde com sete integrantes levaram todos os pertences de um homem que estava na Bento, esperando o ônibus. Teve que entregar também toda a roupa, entregou a roupa que estava numa mochila, documentos, um boné, relógio, tudo o que tinha junto com ele. Um outro assalto da Moreira César, no bairro São José, também o ataque de três elementos que acabaram pegando um homem que estava na parada de ônibus. Na tarde de hoje, no bairro de Zio Risso, a polícia prendeu três homens que estavam dentro de um Fox e acabaram vendo que esse carro estava, há três meses já, em ocorrência de furto. Os homens foram levados à delegacia, todos eles, com passagens pela polícia. São os destaques que a gente traz aqui para o portal Leo V, Mauro Teixeira.